...saia alguma notícia fake. A gente vai estar sempre orientando, seja pelas redes, seja aqui a nossa militância que está na vigília, sobre o dia de hoje. Então, qualquer orientação que sair, será uma orientação de fato digna, se for orientado pela coordenação da vigília, pelo Comitê Nacional Lula Livre, ou por uma das nossas organizações que compõem o Comitê ou a vigília, como a MST, a CUT, o MAP, o PT, o conjunto de organizações vão estar sempre orientando. A presidenta Gleice está em Curitiba, permanecerá no dia de hoje aqui. Ela vai estar muito envolvida em toda essa movimentação. Então, outra coisa que a gente vai pedir, muita paciência para a nossa militância, que hoje deixe ela fluir rapidamente, sem ficar pressionando para foto, para essas coisas, porque o dia vai ser bastante exaustivo para ela, para o conjunto da nossa militância, mas para ela que vai estar à frente da condução de todo esse processo, a gente vai ter que cuidar muito bem dela no dia de hoje, porque ela tem sido uma guerreira nessa luta aqui junto conosco, e ela vai estar conduzindo todo esse processo, junto com o companheiro Bajo do MST, junto com a companheira Regina da CUT, então vários companheiros nossos que estão aqui no dia a dia, o companheiro Rosinha do PT Estadual, que vão estar envolvidos em toda essa movimentação, a defesa do presidente Lula, e nós vamos continuar aqui resistente, paciente, com muita energia, para receber o presidente Lula com todo o carinho, com toda a garra e com toda a energia que nos manteve aqui há 580 dias. Companheiro Tarcino. Bom dia, camaradas. Bom dia. Para o último bom dia da vigília, a Rosinha acha que está bem fraque, né? Bom dia, camarada. Bom dia. Bom, Lula, deve estar escutando aí. O pessoal está ensaiando já para o último bom dia aqui na vigília. Então, camaradas, ontem a gente teve uma grande conquista no STF, mas para que realmente seja importante, a gente vai ter que continuar a nossa mobilização no dia de hoje, seja aqui, vindo aqui em Curitiba, na vigília, continuar mobilizado nas redes, nas redes sociais, continuar a divulgação, compartilhando, e para que realmente se concretize, a gente consiga fazer a pressão aqui, que realmente é necessário nós estarmos juntos e organizados entre hoje e amanhã. Então, para que essa conquista aí de ontem se consolide, nosso trabalho agora na militância é a gente continuar mobilizado. A Rosane trouxe aqui algumas informações, né? Já explicou. Então, tudo que for acontecendo, a gente vai estar orientando aqui pela vigília, que os militantes continuem aqui, que conhecem, quem está assistindo nós na live aqui de Curitiba, venham para cá, se mobilizem, venham para cá. A questão de logística, mas vai ser só uma parte da tarde, né? A gente não tem, não vamos se preocupar muito com isso, mas pela manhã que a gente já começa a se movimentar, e venham para cá, vamos junto aqui na vigília, continuar tendo um dia de muitas atividades por aqui, e estar junto com o Lula aqui, muito próximo, com ele para nós consolidar e esperar ele, que seja hoje ou amanhã, e que ele esteja já nos nossos braços aqui, para a gente receber o abraço do Lula, para ele vir com a gente aqui na vigília. Isso? É isso. Então, Rosane, tem mais alguns? Vamos, só lembrando, gente. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Estou lembrando que no dia de hoje, vocês estão vendo que tem muita, muita imprensa já, a tendência é chegar mais imprensa, em frente à Polícia Federal, então a gente também vai pedir paciência das pessoas, é imprensa tradicional, é imprensa burguesa, então nós não vamos entrar em conflito, nós não vamos, hoje é o nosso dia de alegria, muita alegria! Alegria! Nós vamos sair daqui com o Lula de cabeça erguida, e portanto, hoje, qualquer provocação, nós vamos responder Lula livre. Qualquer provocação? Lula livre! Essa vai ser a nossa resposta, então a gente vai pedir, para que todos os companheiros, principalmente as pessoas que estão aqui, há 580 dias neste lugar, muita paciência com o dia de hoje, porque será um dia muito vitorioso para todos nós. A vitória que nós conquistamos, mesmo que seja parcial no STF, é fruto desta resistência que nós construímos em Curitiba, da resistência que nós construímos no Brasil. Nada foi nos dado de graça, o STF só fez cumprir a Constituição brasileira. Então, nós vamos sair daqui junto com o presidente Lula de cabeça erguida. Portanto, o dia de hoje é fundamental. E quem está nos assistindo nas redes, continue acompanhando os nossos canais, seja a página da Vigília Lula livre, seja a página do Brasil de fato, seja a página do PT da Paraná, o PT na Lépia, esse conjunto de páginas, vai estar a página do Lula, a página do Comitê Nacional, vai estar passando as orientações a todo momento, de tudo que vai estar acontecendo. Porque vocês sabem que a decisão de ontem não é automática. A defesa do presidente Lula já entrou com o pedido de liberdade, então agora é o processo da espera jurídica. E que a gente vai ter que ter essa paciência histórica, como nós já tivemos há 580 dias, né? O que é mais um dia de espera? E a gente vai esperar. Mas é isso, gente. A gente vai ir orientando vocês, a gente pede que a nossa militância, por favor, também deixe a defesa do presidente Lula agir, então não ficar fazendo pergunta, qualquer orientação, a gente vai estar passando aqui para a nossa militância no dia de hoje. E como eu disse, os nossos companheiros e companheiras do interior do Paraná, principalmente a galera do MST, está chegando, já chegou gente na casa, vai estar chegando mais gente. Então a gente vai ter que... Um está ajudando o outro. Hoje, mais do que nunca, gente. Mais do que nunca, a frase ninguém solta a mão de ninguém, ela é muito necessária entre nós aqui. Então, vamos juntos libertar o Lula. Lula livre! Lula livre! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Brasil, urgente, Lula inocente, Brasil, urgente, Lula inocente, Brasil, urgente, Lula inocente, 7 de abril, prenderam nosso Lula, seremos resistência, porque você é a luta. 7 de abril, prenderam nosso Lula, seremos resistência, porque você é a luta. Gente, a Eliane lembrou duas coisas importantes aqui. Primeiro, como a gente vai se preparar para receber o nosso líder máximo? Então hoje vai ser um dia de a gente organizar esse espaço, como nós fizemos no 27 de outubro. Então a gente vai pedir paciência, daqui a pouco a equipe vai chegar para montar o palco e o Lula poder enxergar todo mundo e todo mundo enxergar o Lula. Então a gente vai pedir para as pessoas também nos ajudar a abrir o espaço para a gente montar o palco. A nossa galera que já está aqui no dia a dia já sabe como funciona. E também os nossos companheiros e companheiras da disciplina do MST vão estar atuando durante todo o dia, que vai ser coordenado aqui pelos nossos companheiros do MST, o Paulo, o Bajo, vão estar ordenando esse processo aqui da segurança. Então é importante, sempre que algum companheiro ou companheira da disciplina do MST pedir para as pessoas alguma coisa, as pessoas seguirem a orientação, porque eles estão sendo orientados por nós aqui do dia a dia da coordenação da vigília sobre como encaminhar as questões, principalmente de segurança. Vocês sabem que nós estamos falando da principal liderança de esquerda deste país, que é o presidente Lula. Então eu queria que vocês nos ajudassem, principalmente na parte de segurança. Então as orientações, a disciplina é muito importante neste momento, que a galera vai estar orientando todo dia aí. Pediram para a gente fazer um reforço em função de que, a partir das orientações aqui da Rosane e do Tarcísio, sobre esse dia de hoje. Então o que é fundamental nesse indicativo estar colocado aí? Todo mundo que está nos acompanhando pelas redes e também produto dessa toda, dessa articulação dessa noite, a orientação central vai nessa ideia de que a região de Curitiba, a região metropolitana, o Paraná inteiro e a região sul vamos se concentrar, organizar as caravanas e vir em direção a Curitiba na vigília Lula Livre. As outras regiões do Brasil, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, se organizam as caravanas para se concentrar todos no ABC, que pode ser amanhã cedo ou amanhã de tarde. Mas a referência é que nos próximos dias serão esses dois grandes locais. Vigília Lula Livre a partir de hoje. Então vamos concentrar aqui, vamos massificar, vamos trazer para cá milhares e milhares de pessoas, porque essa pressão popular é que vai exigir da justiça brasileira a liberdade imediata do presidente Lula. Nós não vamos aceitar mais nenhuma enrolação, mais nenhuma enganação por parte do Poder Judiciário de Curitiba, que é um poder judiciário golpista. Eles precisam pôr imediatamente o Lula livre. E o Lula, conforme combinado, vai passar aqui. Então, para que a gente intensifique durante todo o dia, todo o dia, todo o dia se organize, convoque os vizinhos, organize o seu carro, o ônibus, vem de marcha, vem de bicicleta, vem a pé. Acredita que hoje é um grande dia, um grande dia para nós festejar a liberdade. E essa liberdade é produto de uma conquista popular do nosso povo brasileiro. Quem conquistou a liberdade do Lula ontem foi a pressão popular do Brasil inteiro, do mundo todo, que se solidarizou e compreendeu que o Lula é um sequestrado político. Então, o dia de hoje será um dia especial. O dia inteiro de muita luta, muita articulação, muito abraço entre nós, para a gente celebrar com muita alegria essa vitoriosa conquista da liberdade que é produto da força e a capacidade popular do povo brasileiro e da solidariedade internacional dos povos do mundo com a nossa causa. Então, essa é a perspectiva e convidamos todos. Vocês que estão próximos de Curitiba, região metropolitana, no Paraná, vem para cá, que estão acompanhando pelas redes, se orientem pelas redes, que todo mundo faça esse grande mutirão, o grande mutirão popular da liberdade do Lula tem que ser hoje. Então, vamos se preparar para nós celebrar. Então, é um reforço nessa perspectiva aí. Lula livre! Lembrando como o pai falou, o nosso grande ato nacional acontecerá em São Bernardo, na casa do presidente Lula. Então, saindo o presidente aqui de Curitiba, vamos para São Bernardo, junto com ele, todos nós rumo a São Bernardo, para levar o Lula para a casa dele. Vamos lá, gente. Chegou a hora, né? Está o bom dia. São nove horas. Depois do bom dia, a gente vai cantar parabéns, porque parece que tem alguém de aniversário hoje, aqui na vigia. Então, vamos lá, Torcísio, vem aqui, vamos lá dar o nosso bom dia. Virando, virando. Vamos lá. Três, dois, bem caloroso, hein? Um. Bom dia, presidente Lula! 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 Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! 7 de abril, prenderam nosso Lula! Seremos resistência porque você é luta! Olê, 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 olê! Lula livre! Olê, 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 olê! Lula livre! Brasil, urgente! Brasil, urgente, Urgente, lula inocente! Brasil, urgente! Rulgente, Lula inocente! Brasil, urgente, Lula inocente! Olê, 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 olê! Lula livre! Companheirada, nós temos duas companheiras hoje aqui na vigília Que estão de aniversário Então vou chamar aqui na frente a companheira Karina E a companheira Ana Carolina do Brasil de fato Pra vir aqui pra gente cantar os parabéns pra elas Bora lá, gente Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva! Parabéns Karina, parabéns Ana Carolina E Lula livre Vamos lá gente, ó Vamos gritar uma palavra de ordem três vezes Estamos te esperando o presidente Ok? Estamos te esperando o presidente Com a foto oficial aí do estúdio Vamos virar Virar pra cá Vamos lá, junta todo mundo Vamos lá Vamos trocar aí com a nossa imprensa Gente, vamos virando Vamos virando Vamos virando Lula, estamos te esperando 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 Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Aqui está o povo de Lula sem medo de lutar. Fazendo coração, galera, coração, Lula. Agora. Vamos fazer o coraçãozinho, por favor. Lula, eu te amo. Lula, eu te amo. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre. Pátria livre, resteremos! MSD, essa luta é pra valer! Partido, partido, é dos trabalhadores! Central, única dos trabalhadores! Marielle, presente! Marielle, presente! Agora e sempre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Juventude que ouça lutar! Bolsonaro é poder popular! Juventude que ouça lutar! Bolsonaro é poder popular! Juventude que ouça lutar! Pão do Brasil! 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 Juventude perdista! De esquerda e socialista! Juventude perdista! De esquerda e socialista! Juventude perdista! De esquerda e socialista! Juventude perdista! Fique longe dela. Bom dia, companheiros, companheira, galera que está nos assistindo nas redes sociais. Hoje é um dia de muita alegria aqui em Curitiba. Já estamos aqui, centenas de militantes, aguardando a qualquer momento a liberdade do presidente Lula. Então a gente convoca quem está nos assistindo nas redes, que mora aqui no estado do Paraná, próximo a Curitiba. Venha se concentrar com a gente aqui na Vigília Lula Livre. A galera de Santa Catarina, que também é próximo aqui. Venha aqui para Curitiba, venha se concentrar com a gente aqui na Vigília Lula Livre para dar aquele abraço caloroso, aquela energia vibrante do presidente Lula quando ele saía aí de dentro da Polícia Federal. E depois também, todos rumo a São Bernardo, levar o presidente para a casa dele, lá para os sindicatos metalúrgicos, que lá a nossa militância também já está se organizando, o sindicato, a direção dos sindicatos já está se organizando para receber o presidente Lula. Então se você não tem condições de ir para Curitiba, vai estar próximo a São Paulo, se organize, organize a sua família, os seus amigos, vá para São Bernardo, vá encontrar o presidente Lula lá em São Bernardo, como a gente fez no 7 de abril, quando ele saiu de São Bernardo para Curitiba, nós estávamos lá para dar aquele abraço caloroso nele, vamos recepcioná-lo ele com muita energia, com muita vibração, com muita garra, porque ele merece essa resistência que nós construímos há 580 dias aqui em Curitiba. É uma resistência em nome de um projeto político que estava encarcerado aqui na Polícia Federal e que finalmente, no dia de ontem, o STF começa a cumprir a Constituição Brasileira, decidindo que as pessoas possam fazer a defesa da sua inocência até transitado o julgado. A gente espera que o Judiciário Brasileiro cumpra a Constituição e liberte o presidente Lula o mais breve possível para ele poder andar por esse país, dialogar com o seu povo, conversar com o seu povo sobre as reais condições do povo brasileiro neste momento da cultura política. Então, hoje, 8 de novembro, 580 dias de luta e resistência em Curitiba, mais um dia de muita energia, de muita garra, de muita alegria aqui em Curitiba. E nós chamamos vocês, venham se juntar com a gente, não vamos soltar a mão de ninguém, venham se juntar com a gente aqui na Vigília Lula Livre, venham comemorar essa vitória, que é uma vitória de você que organizou a resistência na sua cidade, no seu local de moradia, no seu local de trabalho, porque foi. O grupo da nossa resistência com o STF foi pressionado e agora começa a cumprir a Constituição Brasileira. Nós sempre falamos, é a nossa luta, é a nossa garra, é a nossa resistência que vai tirar o Lula da prisão. E isso hoje está cada dia mais claro. E nós precisamos continuar resistindo. Porque a liberdade do presidente é uma liberdade provisória. Porque ainda estão os processos contra ele. A grande luta nossa é pela inocência do presidente Lula. Portanto, a nossa luta, ela não se encerra com a liberdade do presidente Lula. Mais do que nunca, ela será muito inecessária. Que a gente organize os comitês, que a gente faça o diálogo com a população sobre a real condenação do presidente Lula, sobre a real prisão do presidente Lula, do golpe que está instalado no nosso país desde 2016, que era para, de fato, tirar a esquerda do poder neste país. Mas a nossa luta, a nossa resistência, a partir do que cada um fez, é que garantiu essa vitória parcial. Portanto, vamos continuar mobilizados, vamos continuar resistindo. E Lula livre, Lula inocente. Rosane Silva, uma das coordenadoras da Vigília Lula livre. Então, durante o dia todo, nós estaremos informando, passo a passo, tudo o que acontece na Vigília. Nos acompanhe nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nós entraremos ao vivo a qualquer momento. E não acompanhe, não compartilhe fake news. Só reproduza material das páginas oficiais da Vigília Lula livre, da página do Lula. Bom dia a todos, muito obrigado, Lula livre. E a qualquer momento nós estaremos juntos e estaremos com o presidente Lula nos nossos braços. Obrigado a vocês que nos acompanham desde o primeiro dia. Bom dia a todos e a qualquer momento retornaremos.